E agora o príncipe que não tem sorte Ele não tem sorte, mas ele não pode parar Pode filmar você? Que feio! E a luta continua, a sua batalha e vai a luta Não, não é ainda não, Ricardo, fica aí Não, você não Você só vai entrar pra bater no escadinho um pouco E eles começam a batalha e não pode parar A vida está em crime Nossa, tio! Foi da hora E agora o seu cúmplice Vem aqui, idiota Vai fora É pro outro lado, Icajinho É do outro lado, eu tô acabando Aí o seu cúmplice passa de chu Sai, Ica! Volta aqui, idiota Não, ainda não Pode ir agora Pode ir agora a minha vida e ele vai para o inferno e levantou e o inferno vai à procura da cura nossa, quebrou o pescoço Ria, você morreu, você não pode se mexer e nem fazer nada o outro está com a perna quebrada esse é o destino esse destino esse destino esse destino esse destino tem que ir ao Mc Donald ele vai até Luizinho arranjar Mc Donald ele vai até Luizinho arranjar Mc Donald ele tem que ir até Luizinho para poder pegar essa coveta. E aí o que tem? E aí E aí E aí E aí E aí Nossa Caramba A bica faz efeito Agora o Jackson vai dar uma voadora no peito do Cagão E o Cagão vai voar Vai Jackson, uma voadora secreta Voadora secreta Cagão, aceita essa voadora Você vai ter que voar E o Cagão vai voar Aí eu entro O pig meu, o pig meu, o pig meu Olá, pig meu Olá, pig meu Olá, pig meu Olá, pig meu Nunca 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 seremos derrotados Correu, você não pode dizer o mal Nunca O céu vence o mal e você não pode dizer nada E o príncipe está mal O céu vence no inferno, não tem como Deus é mais forte O céu vence no inferno, não tem como Não O céu é mais forte do que as trevas O céu é mais forte do que as trevas Nada pode detê-lo Nada pode detê-lo O céu sempre será mais forte do que tudo isso O céu sempre será o mais forte Esse filme foi realizado por o diretor Sangrento E nada pode ser mais descido do que ele O iPhone Pode cortar Pode cortar Para... 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 Para...